olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que esteja o pessoal mais com mais um vídeo aqui no canal sobre a nossa criação de grupos atualizando vocês de como anda a nossa criação e recentemente nós passamos o que nós tínhamos lá fora né a parte externa tudo aqui dentro da estufa pessoal os aquapis estão aqui hoje é dia de tpa a água tá marrom que é a diluição da ração com as fezes né então ela vai ficando marrom se fosse lá fora no sol ela estaria verde porque o sol transforma tudo isso aí vai se faz desenvolver pega essa matéria orgânica aí e faz desenvolver em algas né começa a desenvolver algas aí como aqui nós não temos uma um sol é necessário para esse desenvolvimento de algas então a água fica dessa cor hoje é dia de tpa é dia de fazer sucção de fundo e começar uma reposição com água nova tá e para criar isso não tem problema essa coloração a marrom marrom aí não tem problema você não pode é deixar acumular e muito muito dejeto né muito muito resto de ração não pode acumular por muito tempo que aí você transmuda os parâmetros da sua água e vai desenvolver amônia e outras e outros né outras coisas tóxicos aí outros e o acúmulo vai fazer desenvolver tudo que não é de bom para os seus peixes né mas a tonalidade dela em si não tem problema tá não tem problema não faz mal é devido a quantidade de peixes aquapisos aqui mesmo tem muito ele vindo aqui então eles recebem uma quantidade maior de ração e é claro que eles também defecam mais na água né e por isso a tonalidade da água aqui ó e aqui eu até coloquei ainda um hang on para ajudar aqui na limpeza e esses aqui debaixo pessoal olha como tem pouco maioria tudo matriz a água tá transparente olha então devido a quantidade né de peixe é que faz ela ficar marrom porque há uma diluição né do que eles comem e defecam na água e pela quantidade ó e não fica marrom porque os próprios os micro-organismos daí as bactérias dão conta sozinha de eliminar esses restos que vão ficando aí mas no vídeo de hoje aqui pessoal a gente vai usar já que é dia de fazer a tpa a limpeza parcial sucção de fundo retirada de parte dessa água nós vamos utilizar elas para poder preencher mais aquapisos aqui nós estamos com quatro aquapisos esses três aqui eu já posso colocar peixe hoje se eu quiser não mas você já vai colocar matrizes hoje no vídeo não sei que eu só se der talvez a gente coloque mas eles já podem porque porque a gente já fez o concerto deles ficou dois dias é secando né para curar fala curar né o silicone ficaram dois dias com água cheio para poder tirar qualquer resquício qualquer química do silicone então ele já tá pronto para receber uma água e peixe esses três aqui esse não esse eu vou aproveitar água de tpa também que a gente aqui joga no quintal né vai nas plantas mas hoje a finalidade ela vai ser para deixar esse aqui cheio que ele tá com dois dias de secagem de silicone que nós consertamos né eram aquapisos que estavam quebrados como vocês viram nos vídeos anterior aí a gente tá consertando eles então esse aqui ele ficou dois dias secando agora vai ficar com mais dois dias de água e eu vou usar água da tpa tá bom água do tpa para deixar aqui é para poder sair aqui nessa água aí eu se tiver que contaminar alguma água né esse silicone recente que foi usado para colar que contamine essa água do tpa mesmo aí que vai ficar por dois dias depois a gente lava ele bem lavadinho e aí também como os outros já poderá também receber água e matrizes e peixe já então objetivo nosso aqui ó já a já tem mais três aquapis aqui para gente separar matrizes né além desses que já estão aqui o objetivo deles é só reprodução sua matrizes e tirar levinas e depois a gente está estudando uma maneira de retirando os alevinas daqui levando talvez até lá para fora para que eles possam desenvolver melhor lá tomando sol nas caixas d'água que tem mais volume né bom pessoal nós vamos começar a fazer o trabalho hoje aí e se vocês quiser vocês vão acompanhar colocar tanto a parte de de sucção de fundo retirada de água dos aquários ali de tpa como enchendo esses aqui também vamos encher e depois nós vamos esperar essa água do tpa que tá vindo com muita sujeira para cá nós vamos esperar lá decantar aí a gente faz a sucção de fundo deles também retirando 50 por cento e tá feito tpa deles e a gente vai acrescentando água nova como nos outros então por isso que é como se a gente fosse fazer o tpa deles eles vai receber a mesma água dos peixes que estão lá só que depois que decantar a gente faz a sucção no fundo e vai acrescentando água nova tá certo pessoal então vamos estamos trabalhando aí é mais um dia de trabalho aqui na nossa criação para que ela possa crescer desenvolver cada vez mais em quantidade mas principalmente em qualidade de peixes bonitos ao trabalho o pessoal já fizemos aí ó toda a sucção de fundo e a retirada aí de eu falo 50 por cento pessoal mas não chega isso não viu então dá uns 35 40 por cento mais ou menos aí porque nunca vocês podem ver que tá mais na metade do aquapis mas nunca a gente enche até a borda né então dá uma média de 35 por cento água que eu retiro aí tá semanalmente fazendo a sucção de fundo ou seja retirar lembra como é que tava tava toda suja o fundo então tudo aquilo que tava solto ali aquela matéria orgânica acumulada a gente retirou de todos eles tá fizemos aqui também ó aqui aqui tá indo muito bem viu pessoal e eu não sei se é coisa na minha cabeça mas tem impressão que ela tá até brotando ali a rabo de raposo nos ruminhos verdes mais claros significa ela tá se adaptando bem e como a gente tá montando mais aquapisos aqui né para reprodução e eu vou ter que fazer uma coleta lá no rio lá dá uma buscada lá ver se eu acho mais elódio ou rabo de raposa do preferência a rabo de raposa que ela é mais bonita na minha opinião né do que a elódio ela é mais fechadinha mais fininha né olha aí que bonita que essa planta e aí ó o que que nós fizemos com a água de tepear toda a que nós retiramos nós colocamos aqui nesse enchemos três dos aquapisos esses três como eu disse para vocês já tá em condição de uso e colocar peixe só que aí que nós estamos que esperar agora esperar essa água decantar porque a gente foi jogando aqui né então ela tá tudo tem muita partícula de sujeira diluída misturada na água a gente vai precisar vai esperar a decantar aí a gente vai fazer a sucção de fundo como se tivesse como nós fizemos ali nos aquários a gente vai fazer aquela sucção de fundo sem mexer nela e ela vai abaixar aquele nível normal né normal essa sujeira essa água ainda que nós vamos fazer a sucção de fundo aí nós não vamos jogar fora a gente vai passar para esse quarto aquapiso aqui que ele precisa ficar dois dias com água aí para poder liberar se tiver que liberar alguma substância química do do silicone que nós consertamos ele vai liberar nessa água que depois a gente descarta ela e para tá enchendo na próxima então aqui ó já tem praticamente aqui vamos ver quanto tempo né vai demorar passar para decantar e a gente fazer essa sucção de fundo e aí já dá para começar separar mais algumas matrizes aí colocar algumas plantinhas já aí também e então tá feito trabalho de hoje agora nós vamos fazer a já repor uma porcentagem uma porcentagem a porcentagem de hoje assim que a gente retira a gente já faz essa reposição ali naqueles aquários de água limpa tá pessoal e vamos e é ainda terminar esse vídeo e fazendo essa sucção de fundo e separando algumas matrizes para trazer para cá e vocês vão ver ainda nesse vídeo aguarda um pouquinho aí pessoal depois de um tempo a água decantou a gente fez a sucção de fundo ficou até limpa a água e aí nós fizemos a reposição né naqueles que a quantidade de hoje aqui também olha como que ficou já bem bem mais clara a água né e depois da sucção e reposição bom e aqui pessoal nós vamos separar nesses dois aqui hoje nós vamos colocar matrizes já aqui sem planta ainda porque eu preciso ir buscar planta lá no rio por esses dias aí a gente vai estar mostrando aqui no vídeo para vocês neste aquapisa que eu vou estar colocando um trio aqui ó de hb white duas fêmeas bem grande gorda com macho em breve nós vamos estar colocando planta aí para servir de esconderijo que eu acredito que vão vão criar logo deixa eu pegar os outros para colocar aqui agora também nesse segundo aqui a gente vai colocar um trio aqui pessoal que é duas fêmeas de micarife amarelo que nós tínhamos separado há um tempo atrás com macho cobra lace amarelo também o nosso objetivo aqui pessoal é melhorar ambas as linhagens né ter uma compatibilidade entre as duas linhagens para depois a gente fazer as quebras de sangue e acreditamos que nós vamos ter cobras maiores aqui lace né e vamos ter micarifes aí também bem mais desenhados no corpo então esse é o nosso objetivo linhagens é ter linhagens compatíveis né para que a gente possa fazer as quebras de sangue aí de tempo em tempo e acredito que vai sempre melhorar sempre vai com essas quebras de sangue sempre vai dar peixes maiores e mais bonitos então colocando eles aqui e aí e aí e aí pessoal mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje a gente ampliando e melhorando a nossa criação de grupo aqui você ficou até o final muito obrigado Deus abençoe você toda a sua casa fiquem todos na paz e na segurança dele e até o próximo vídeo se ele assim permitir tchau pessoal tchau 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 Obrigado.